Finalmente, hoje eu trago pra vocês a famosa maionese do meu marido. Famosa porque quem me segue lá no Instagram, ó, se você não me segue é só seguir arroba receitas e temperos. Já viu muitas vezes por lá essa maionese e vocês sempre me pedem a receita. Porque essa maionese ela é super saborosa, cremosa. Bom, pra mim ela é a melhor maionese do mundo e sempre faz muito sucesso aqui em casa. E eu tô muito feliz em fazer esse vídeo. Meu marido cozinha muito, muito mesmo. Os nossos amigos, familiares são testemunhas, assim, ele cozinha muito bem. Mas ele não gosta de aparecer, ele fica nos bastidores. E quando eu falei pra ele que vocês estavam pedindo essa receita, eu falei, mas eu quero gravar um vídeo. Só de ter conseguido, ele deixou filmar, ele preparando a maionese, olha, já é um grande avanço. Quem sabe no futuro ele aparece por aqui mais vezes. Então eu vou apresentar e ele vai preparar. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receita. Então a primeira etapa é cozinhar os ovos. Então numa panelinha você vai adicionar a água, os ovos e você vai deixar eles cozinharem. Depois de cozidos você vai descascar, separar as claras das gemas. Porque nessa receita nós vamos usar somente as gemas. Agora em uma tigela você vai adicionar as gemas cozidas. Você vai pegar um garfinho assim, ó, e esmagar bem. Depois que você tiver esmagado, você vai pegar os ovos crus. Você vai separar as claras das gemas. E as claras você usa em outra receita. Também vamos usar somente as gemas. Você adiciona as gemas cruas e mistura. Aí agora a gente vai seguir com o fuê. Você vai adicionar um pouco de óleo, bate. Mais um pouco de óleo, bate. Bom, na verdade você vai fazer esse processo de óleo bate, óleo bate até o final da receita. Então força no braço! A lista de ingredientes com as quantidades exatas e com a receita por escrito você encontra aqui embaixo na descrição. Mais ou menos no meio do processo, você vai adicionar vinagre e vai bater. Depois você vai temperar com sal e limão. Gente, o limão dá um toque super especial pra essa maionese. Esse é um segredinho. E aí você mistura e continua. Óleo bate, óleo bate, óleo bate. O segredo dessa maionese super cremosa e lisinha é bater. Então força no braço! Você vai batendo até a maionese chegar no ponto. Você prova, vê se tá no ponto de salto o seu gosto, se tá cremosa o quanto você gosta. Essa maionese é super saborosa e faz sempre muito sucesso aqui em casa. Ó, e olha como ela ficou cremosa. Gente, ela tá super lisinha, cremosa, clarinha. Olha, tá apetitosa, né? Quando a gente faz aqui em casa, eu gosto de servir em potinhos individuais, como acompanhamento. Você pode fazer sanduíches, hambúrgueres, a tradicional salada de batata com essa maionese, gente, é sensacional. Todo churrasco é essa salada. Use à vontade, porque essa maionese é muito, muito gostosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz em trazer essa receita pra vocês. Tenho certeza que se você fizer em casa, vai ser o maior sucesso. Aproveita pra compartilhar com todos os seus amigos, dá um likezinho aqui embaixo. E se não for inscrito aqui no canal, se inscreve pra não perder nenhuma novidade. A gente se vê em breve com mais uma delícia. Beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri